Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração Há um tempo para a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar E nunca acordar Nunca acordar Eu nunca vou te perder O amor é um presente Que Deus deu pra gente Com muito carinho O amor é uma prova Que ninguém no mundo é feliz sozinho O amor é o remédio É o fim do tédio Carrasco da solidão O amor é uma brisa Que acalma e destrói Qualquer confusão Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem tem amor Sabe dar o perdão Tem um bom coração É amigo Quem tem amor Não machuca Não deseja o mal Nem pro inimigo Porque o amor Porque o amor não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe o amor Não existe amor Não existe intriga Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Porque o amor Porque o amor não divide O amor não agride O amor não castiga O amor não agride A gente precisa de amor 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 Desde o dia Que eu tive meu coração Bateu por ti Foi tão lindo o que senti Você foi tudo pra mim Nos olhamos e pude entender Que esse amor É pra valer Não importa o que vão dizer Conseguiremos vencer Eu sei, foi Deus que deu você pra mim Então por que pensar Ficar tão triste assim Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Nossos sonhos Não vão se acabar E jamais Eu vou te deixar Faço tudo Que preciso for Por este grande amor São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando em uma canção O que se tem Meu coração O meu Deus É o Deus do impossível Jeovagirei 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 O grande Eu chantai Que abriu o mar Vermelho E ao seu povo Fez passar Que da rocha Água limpa Fez brotar O meu Deus O meu Deus É o Deus Do impossível Que liberta Encarcerados Das prisões Faz da histéria Mãe de filhos Restaura a alma Do ferido E dilata O amor Nos corações Que dá vista Aos cegos E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade Se acalmar Se acalmar Andou por sobre o mar E aos mundos Fez falar Paralíticos E poços Fez andar O meu Deus É o Deus É o Deus Do impossível É o mesmo Hoje E sempre Há de ser O meu Deus É o Deus É o Deus Do impossível E fará o impossível Pra você E fará o impossível Por você Por você Quando estamos juntos Bate forte o coração Você e nossa amizade Vem de Deus E nada vai nos separar Pois foi Jesus Que nos Olhando pra cá Parabéns pra você Nessa data Felicidade Felicidade É o Deus Felicidade Mais forte E nada vai nos separar É o Deus Amada, feliz Vai, vovô Beijo 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 PESTIV, 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 PESTIV! Fé que rompe barreiras, que vende o medo Vende Deus, o Criador que conhece o teu ser Te encheu de prazer, de amor Eis a mistério sorrir e cantar Ter a felicidade, se um filho ganhar Presente de Deus, que a te concedeu Pra amar e cuidar, em sua presença está O seu grande amor, que a te revelou Alegro e selou, pra sempre em família lutar Não, não se pode negar o imenso poder do Senhor Que cura toda a enfermidade Com sua bondade, se chorar Eis a mistério sorrir e cantar Ter a felicidade, de um filho ganhar Presente de Deus, que a te concedeu Pra amar e cuidar, em sua presença está O seu grande amor, que a te revelou Alegro e selou, pra sempre em família lutar Não, não se pode negar o imenso poder do Senhor Que cura toda a enfermidade Com sua bondade, se chorar Com sua bondade, se sorrir e cantar o imenso poder do Senhor